Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e tenho a Palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre a quebra do princípio de autoridade. Sempre lembrando que o tema central é autoridade e submissão. E o nosso objetivo hoje é aprender a luz da Palavra de Deus, demonstrar através de exemplos da Palavra de Deus, as consequências diversas, das diversas formas de rebelião contra autoridades delegadas por Deus. Estabelecer aqui parâmetros bíblicos para que o exercício de autoridade não se torne também tirania ou autoritarismo. Bom, então nós vamos iniciar falando sobre a quebra do princípio de autoridade. A quebra do princípio de autoridade. Ou seja, quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós aprendemos que toda insubmissão tem a sua raiz na rebelião contra Deus. Quando nós rebelamos contra Deus, acabamos também não nos submetendo às pessoas que Deus coloca nas diversas camadas de autoridade ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida. Então nós vemos aqui que o ser humano, desde o Éden, o grande problema do ser humano está ligado à falta de sujeição, estar debaixo das cadeias de autoridade, da ordem de Deus. Só para você ter uma ideia, a palavra ordem na Bíblia Sagrada aparece 187 vezes. Então nós vemos, ao longo da palavra, até pela quantidade de vezes que essa palavra se coloca na Bíblia, que Deus é um Deus de ordem. E o ser humano, ao contrário, muitas vezes rebelde contra Deus, ele tem dificuldade de se submeter ou de se sujeitar contra as autoridades, a favor das autoridades que Deus estabelece sobre si. Então nós aprendemos, irmãos, à luz da palavra de Deus, que há na nossa carne, na nossa inclinação para o mal, na nossa natureza pecaminosa, um desejo de ser independente de Deus e de qualquer pessoa, e de nós governarmos a nós mesmos, do nosso jeito, da nossa maneira. Isso aconteceu lá no Gênesis, em Adão e Eva, querendo viver uma vida independente de Deus. Isso também pode se manifestar no relacionamento direto com o Senhor, querendo viver a vida do nosso jeito, segundo a nossa vontade, segundo os nossos afios. Como também nós, muitas vezes, vivemos dessa maneira, com relação àqueles que Deus investe autoridade sobre a nossa vida, ou seja, sobre nós. Entretanto, meus irmãos, a Bíblia nos mostra, né, Deus tratando com severidade contra toda forma de rebelião. Ou seja, quando nós somos rebeldes, nós estamos na palma da mão de Satanás, ele nos esmaga na hora que ele quiser, ele nos achata, nos esmarca, nos detona. Então, a rebelião é uma coisa tão séria, na luz da palavra de Deus, que é comparado à feitiçaria. Vamos ver isso no texto sagrado, em 1 Samuel, 1 Samuel, Antigo Testamento. Olha só o que a Bíblia diz, 1 Samuel 15, 23. Olha o que diz o texto sagrado. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Foi a sentença que o profeta Samuel deu diante de Saul. 1 Samuel 15, 23. Ou seja, a rebeldia é comparável ao pecado de feitiçaria. Então, toda vez que resistimos a alguém que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós estamos quebrando o princípio de autoridade, provavelmente, sofreremos consequências lastimáveis, de acordo com o grau, com a intensidade do nosso pecado. Então, nós vamos ver o que pode acontecer, analisando os exemplos bíblicos, com relação às pessoas que caem na rebeldia. Em primeiro lugar, o primeiro tópico é exposição leviana de uma autoridade. O que acontece quando eu exponho, de forma leviana, de qualquer maneira, com destrato, com arrogância, uma autoridade. Exposição leviana de uma autoridade. Lá em Gênesis, 9, de 20 a 27, você pode ler aí na sua casa, nós vemos Noé, que cometeu um pecado terrível. Quando ele se embriagou, foi achado despido, dentro da sua tenda, numa situação embaraçosa, emvergonhosa, vergonhosa, que ele pensou ali, diante dos seus filhos. Porém, o pior está, com relação ao seu filho, Cão, que a Bíblia Sagrada diz, seu filho, chamado Cão, vendo-o assim, saiu, e leveadamente expôs, o seu pai, com relação à sua nudez, de forma ali, embaraçosa, emvergonhosa. Por causa disso, toda a descendência de Cão, recebeu uma maldição, por parte do seu pai, Noé, aqui, visto que ele desrespeitou, a autoridade do seu pai, foi publicamente, maldoso, com relação àquilo que o seu pai, estava vivenciando, o seu pecado, trouxe, consequências, trágicas, para ele, e toda a sua linhada. Então, nós precisamos ter muita cautela, quando abrimos a nossa boca, para falar de alguma autoridade, seja ela civil, seja ela familiar, seja ela eclesiasta, em qualquer outra área, meu irmão, policie a tua boca, tome cuidado com aquilo que você fala. Na nossa língua, diz o texto sagrado, há poder de vida e de morte. Ou seja, nós somos capazes de ferir, e de matar alguém, com a nossa língua. Então, se ferirmos alguém, que está sobre nós, nós vamos prestar conta, como Deus estabeleceu aquela pessoa, sobre as nossas vidas. Davi, certa vez, disse, lá em 1 Samuel, capítulo 24, ele diz, não ousarei, estender a minha mão, contra o ungido, do Senhor. Então, Davi está dizendo, que não estendeu, ele poderia ter matado o Saul, ele também já era ungido de Deus, já tinha o óleo, sobre a sua cabeça, mas ele reconheceu, a unção do Senhor, a autoridade, que o rei, ainda Saúl, por mais que ele foi, alijado da presença do Senhor, foi, foi, foi trocado, pelo próprio Davi, Davi disse, não ousarei, estender a minha mão, contra o ungido, do Senhor. Ou seja, Davi reconhece, aqui a autoridade de Saúl, apesar de ele estar vivendo, longe da presença de Deus. Então, ele se referiu, aqui a Saúl, o rei, é claro, que o perseguia, olha só, ele estava sendo perseguido, pelo rei Saúl, mas, embora desviado, ali, Saúl do Senhor, continuava, numa posição de autoridade, por isso, Davi, não ousou, tocar, é o que diz, o texto sagrado, tá bom? Então, o que a Bíblia ensina, para nós, aqui, nesse trecho? Não é que, autoridades, não devem ser tratadas, né, nos seus erros, sim, precisam ser, Deus vai tratar, liderança, quem trata é o próprio Deus, mas, pelo contrário, cada líder, é óbvio, deve responder ainda, sob o maior peso, de acordo com as suas responsabilidades, a responsabilidade que eles exercem, seja no campo civil, no campo eclesiástico, na família, nós prestaramos conta, das responsabilidades, das áreas de liderança, influência, que vivenciamos, está lá em 1 Timóteo 5, 19 a 20, deixa eu ler aqui para vocês, 1 Timóteo, olha aqui o que Paulo diz, em 1 Timóteo 5, de 19 a 20, o texto sagrado diz, não aceite acusação contra um presbítero, aqui é um pastor, uma autoridade, se não for apoiado por duas ou três testemunhas, os que pecarem, os pastores, os líderes, os presbíteros, os que pecarem, deverão ser repreendidos em público, para que os demais, também, termam, então, Deus trata também, lideranças, que se desviam, que usam indevidamente, seus cargos, suas posições, serão tratados, pelo próprio Deus, e pelas autoridades, que Deus estabeleceu, na sua igreja, entretanto, aqui nós vemos, que o tratamento, deve ser feito, por quem está em posição, para fazer, ou seja, ovelha, não trata pastor, pastor, trata pastor, líder, trata líder, nas diferentes, diferentes esferas, de autoridade, o que que Cão fez, aqui, em relação ao seu pai, Noé, foi expor, de forma, aleviando, seu pai, diante, dos seus irmãos, de forma, vergonhosa, em vez de cobrir, a vergonha, de seu pai, pessoas, que não tinham, como, repreendê-lo, ali, não deveriam, ter feito isso, infelizmente, aconteceu, essa tragédia, na linhagem, de Noé, através de Cão, então, esse tipo, de atitude, irmãos, preste atenção, desagrada, ao Senhor, segundo lugar, desconsideração, da cobertura, ministerial, ou seja, da autoridade, que está sobre nós, uma igreja, claro, local, aqui, nós estamos falando, de autoridade, cobertura, ministerial, claro, que Cristo, é a nossa cabeça, a nossa cobertura, principal, mas, Deus, também, colocou, autoridades, ministeriais, sobre nós, é o que nós vemos, em Levíticos 10, de 1 a 3, ali, conta a história, em Levíticos 10, de 1 a 3, de dois homens, Nadabe e Abiú, que resolveram, então, oferecer incenso, diante do Senhor, e o texto sagrado, diz que eles foram mortos, ali mesmo, perante o altar, do Senhor, porque, tentaram se autopromover, tentaram, se achar melhor, do que, Moisés, e acabaram, se lascando ali, é o que diz, esse episódio de Levíticos, 10, de 1 a 3, qual, teria sido, o pecado, que suscitou, tamanha, ira de Deus, da parte de Deus, para com, Nadabe e Abiú, e a resposta, é que eles quiseram, exercer o ministério, independente, de Moisés e de Arão, sem levar, em consideração, a liderança, que já estava, sobre as suas vidas, no caso aqui, Moisés e Arão, como filho de Arão, aqueles homens, que eram levitas, precisavam ter, um comando, antes de fazer, aquilo que fizeram, então, foram soberbos, altivos, arrogantes, como nós lemos, lá em 1 Samuel, também, aqui, no caso, aqui de Saúl, que quis, assumir, a função, sacerdotal, e profética, do profeta Samuel, então, eles transpuseram, aqui, os limites, do seu espaço, da sua posição, e, por isso, o fogo, que eles acenderam, em seu culto, foi considerado, um fogo estranho, por Deus, foram punidos, uma morte, de forma trágica, conforme, nos ensina, o texto sagrado, ou seja, todo ministro de Deus, ele deve, prestar conta, do seu ministério, a alguém, uma pessoa, mais madura, mais velha, se é pastor, a um outro pastor, nós precisamos, estamos interligados, nós somos ilhas solitárias, precisamos, cada um tem sua área, de atuação, não podemos extrapolar, as esferas, a nós, entregadas, da parte de Deus, por conta própria, de forma independente, esta área, é um, como nós fazemos isso, é um gesto, de rebeldia, de independência, de Deus, e das autoridades, que Deus colocou, na nossa vida, foi por isso, que Saúl, acabou sendo, rejeitado, pelo Senhor, e perdeu, o seu trono, a sua, o seu reinado, por causa, dessa prepotência, altivez, e arrogância, ele não sabendo, esperar em Deus, resolveu, exercer, um ministério, profético, sacerdotal, que não lhe competia, mas cabia, ao profeta Samuel, como sacerdote, e profeta, que ele não era, ele era rei, mas não, sacerdote, e profeta, é o que nós vemos, no texto sagrado, em 1 Samuel, 13, de 8 a 14, então, sempre que desconsideramos, as autoridades, que estão sobre nós, e tomamos, atitudes, independentes, segundo o nosso querer, a nossa vontade, ainda que sejam, até bem intencionadas, estaremos, ofendendo o Senhor, porque Deus, é um Deus de órgão, lembre-se, 187 vezes, na Bíblia, terceiro lugar, além da desconsideração, das autoridades locais, da cobertura ministerial, na igreja local, na nossa vida, através das autoridades, estabelecidas por Deus, e em primeiro lugar, nós vimos a exposição, leviana de uma autoridade, terceiro princípio, que nós aprendemos aqui, no sentido, que não devemos fazer, murmuração, e relativação, relativização, da autoridade, tornar a palavra, daquela autoridade, relativa, ou murmurar, contra aquela autoridade, outro exemplo, de rebelião, ocorrido durante o êxodo, também, o povo de Israel, do Egito, e foi tratado, severamente, por Deus, foi cometido, por Minyan e Arão, irmãos, de Moisés, né, o líder de Israel, era Moisés, e eles se levantaram, de forma, também, soberba e arrogante, contra Moisés, esse episódio, está narrado, lá em números, 12, de 1 a 15, você pode ver, aí na sua casa, números 12, de 1 a 15, a Bíblia, relata, que por não concordarem, com o fato, de Moisés, ter se casado, com uma mulher, puxita, ou seja, de outro povo, de outra etnia, eles falaram, contra Moisés, e eles tentaram, relativizar, a autoridade, mosaica, de Moisés, aqui, argumentando, que Deus, os usava, também, famosa mania, a Deus usa o fulano, mas eu também, por que eu não posso ser igual ao fulano, por que eu não posso fazer o que o fulano está fazendo, então, por que que eles acham, o sentimento é esse, por que que eu tenho que me submeter, por que que eles teriam que se submeter ao que surgiu, perambulou dentro do coração deles, então, a sua linha de raciocínio aqui, era mais ou menos essa, se esse homem, faz coisas que nós gostamos, e é usado por Deus, tanto quanto nós somos, por que que temos que obedecê-lo, é assim que pensam, os rebeldes, é assim que pensam, aqueles que tem dificuldade de submeter às autoridades, afinal, além de faino, ele é igual a nós, é o que pensam essas pessoas, e o Senhor respondeu, duramente, essa atitude, é o que relata o texto do Bíblio, Miriam ficou, imediatamente, leprosa, e há dois pecados muito sérios, dentro disso, que nós estamos relatando para vocês, o primeiro, é a murmuração, falar mal de alguém, murmurar, reclamar contra Deus, contra um líder, contra o próprio Senhor, para o tabelo, claro, relativizando a sua autoridade, ambos aqui, são muito sutis, a murmuração, e a relativização, da autoridade, daquela pessoa, ambos são sutis, e altamente perigosos, do ponto de vista, espiritual, quando começamos a falar, com outros, sobre a discordância, e insatisfações, que temos, em relação, que estão, liderando, as nossas, vidas, nós pisamos, num terreno, perigoso, num terreno, escorrer, gadio, especialmente, no contexto, é claro, da eclésia, da igreja, das comunidades locais, contaminamos, e acabamos gerando, frações, brigas, divisões, confusões, divisões, no meio da igreja, e a Bíblia, trata, aquele que causa, divisões, como um perigo, no seio da igreja, no meio, do povo de Deus, está lá em Tito, 310, o sagrado Paulo, aqui ensinando Tito, ele diz, ao homem faccioso, aquele que gera facção, partidaria, briga, confusão, depois da primeira, e segunda, e uma estação, olha Tito, evita, deixe de lado, e eu mesmo, Senhor, vou tratar, o que diz Tito, 3, versículo 10, quarta, problemática, com relação a rebeldia, autoridade, é a insurreição, e rebeldia, explícita, diante das pessoas, insurreição, se levantar contra, e a rebeldia, explícita, contra as autoridades, de Deus, o terceiro, mais temível, exemplo, de rebelião, que nós vamos tomar, aqui a luz da palavra, de Deus, que Moisés, relata, está lá em números, 16, de 1 a 35, é a famosa, rebelião, explícita, e a insurreição, de Corá, Datã, e Amirã, comandaram, uma grande rebeldia, uma insurreição, contra Moisés, e a juntaram, contra Moisés, mais de 250, homens, dos príncipes, de Israel, eles disseram, basta, toda a congregação, é santa, cada um deles, é santo, o Senhor está no meio deles, por que que vocês, né, aqui no caso, Arão, e Moisés, por que que vocês, se exaltam, sobre a congregação, do Senhor, é o que é relatado, lá em números, 16, versículo 3, é o texto chave, dessa insurreição, e dessa rebeldia, explícito, em outras palavras, sua bandeira foi, todos somos iguais, não há hierarquia, ou diferença, de autoridade, e a Bíblia diz, que a terra, se abriu, naquele momento, tragou, três, e os seus seguidores, vivos, todos aqueles homens, foram tragados, tal foi a indignação, do Senhor, contra eles, ou seja, o que nós aprendemos, nessa história bíblica, não se pode confundir, autoridade, com dignidade, autoridade, é uma coisa, dignidade, é outra, em termos de dignidade, é claro, são todos iguais, Deus não faz, excepção de pessoas, nesse sentido, está escrito, lá no texto sagrado, em Gálatas 3, 28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós, sois um, em Cristo Jesus, ou seja, quanto a dignidade, somos todos, co-iguais, Deus não faz, excepção de pessoas, todos somos iguais, entretanto, meu irmão, presta atenção, ele delega, uma porção, diferente, de autoridade, a pessoas, igualmente dignas, dependendo, de cada função, que elas exercem, na esfera, de relacionamentos humanos, sejam eles, famílias, seja sociedade civil, seja igreja, seja ambiente, de trabalho, a negação, dessa verdade, ou a tentativa, de estabelecer, uma anarquia, torna-se, rebelião, explícita, e é, contra a palavra, de Deus, eterna, de Deus, e trará sobre si mesmo, condenação, eu quero terminar, então, com, é, Romanos 13, para você ver, que tudo isso, que nós estamos falando, também, está, no texto, bíblico, tá, Romanos, abra a palavra de Deus, aí comigo, Romanos, olha o que diz, Romanos, 13, 1, famoso capítulo, sobre as autoridades, a Bíblia diz, todos devem, sujeitar-se às autoridades, governamentais, e aqui, em todas as esferas de governo, família, sociedade civil, também, né, aqui, claro, especificamente, no contexto, aqui, está se referindo às autoridades, civis, mas vale para todas as esferas, familiar, civil, ambiente de trabalho, todos devem, sujeitar-se às autoridades, governamentais, pois não há autoridade, que não venha de Deus, e as autoridades, que existem, foram por ele, estabelecidas, portanto, aquele que se revela, contra a autoridade, está se colocando, contra o que Deus, instituiu, e aqueles, que assim procedem, trarão, condenação, sobre, si, mesmo, então, irmão, porque é importante, essa palavra, que nós estamos trazendo, hoje, aqui para vocês, não traga, condenação, maldição, desgraça, morte espiritual, morte física, sobre a sua vida, viver uma vida, de insurreição, de independência, de desrespeito, com relação às autoridades, que Deus coloca sobre nós, todo o ambiente, que você for, seja a casa de alguém, seja uma estrada, onde você está dividindo, seja um ambiente, governamental, civil, seja um ambiente, eclesiástico, sempre haverá ordem, onde há princípio, de autoridade, há ordem, há decência, há bom funcionamento, das coisas, onde todos são iguais, e não existe cadeia de autoridade, haverá crises sociais, caos, colapso, e desgraça, seja na família, sociedade civil, seja onde for, vai ser um caos, vai ser anarquia total, tenta imaginar um país, sem polícia, sem exército, sem governo civil, sem autoridades, como que vai ficar, às vezes acontece isso, um exemplo, nesse tempo que teve lá no Nordeste, se não me engano, foi em Recife, em região de Pernambuco, os policiais militares, entraram em greve, e por causa daquela greve, dos policiais, o que aconteceu? O caos se instalou, em toda a sociedade civil, por saberem, os bandidos, pessoas comuns também, que aproveitaram a situação, fizeram um saque na flora, saque no supermercado, porque não tinha, polícia preventiva, preventiva, não tinha força policial, todos eles estavam em greve, o caos se instalou, a polícia se fez, muito menor que a polícia militar, não deu conta de atender as chamadas, teve altíssimos índices de assassinato, saques em bordo, supermercados, pessoas quebrando tudo, caos social, porque o princípio de autoridade foi ferido, a cadeia de comando foi ferida, numa insurreição contra as autoridades locais. Então, é um exemplo prático, de que no mundo civil acontece isso, na família acontece isso, no governo eclesiástico acontece isso, em qualquer ambiente de trabalho, também acontece isso. Não traga condenação, maldição sobre a tua vida, pelo contrário, seja firme e forte do Senhor, se sujeitando às autoridades, que Deus estabelece em cada esfera, em cada local, é o que nós precisamos aprender, a luz da palavra de Deus, para que possamos viver uma vida abençoada, gloriosa, debaixo da graça, da glória, da unção, e da bênção, do Senhor, em nome de Jesus. Amém. e amém. Eu quero deixar aqui, para você, a nossa barrinha aqui, de ofertas, se você quiser, semear na nossa vida. Nós estamos trabalhando, online, nesses dias difíceis, aqui que estamos vivendo, então, nossos cursos, infelizmente, por enquanto, estão fechados, por causa dessa situação toda, que nós estamos vivendo, mas você pode ser um cooperador fiel, dessa obra linda, que Deus está fazendo. Aqui, na nossa tela, no canto superior, você pode apontar seu celular, fazer um pic-pick para nós, através do seu cartão de crédito, tem as nossas contas bancárias, que você pode anotar, fazer um depósito, na boca do caixa, ou então, nas máquinas eletrônicas, ou então, fazer uma transferência para nós, através da chave PIX também, aqui estão as contas bancárias, para a nossa chave PIX, ofertas de cartões, através de cartões de crédito, e boleto bancário, também é possível, no nosso site, casanarrocha.com, eu tenho certeza, que se você se levantar, como cooperador fiel nessa obra, muitos têm se levantado, e Deus tem feito coisas tremendas, você vai participar conosco, dessa obra linda, de pregação do evangelho, de cuidado de vida, de igreja local, de seminários de final de semana, ministrando para o várias igrejas, que você vai se engajar conosco, nessa obra missionária, evangelística, pastoral, eu tenho certeza, que você vai ser, tremendamente abençoado, por Deus, está bom? Nós estamos ajudando também, algumas situações, que chegam até nós, algumas necessidades, dentro da igreja, fora delas, ajudando também, apoiando alguns ministérios, pastorais, nesse tempo difícil, que estamos vivendo, e contamos com a sua colaboração, para que você se engaje conosco, nessa obra linda, do Senhor Jesus, está bom? Que Deus nos abençoe, continue se levantando, como um cooperador fiel, que a graça e a paz do Senhor, Deus ama aquele que dá com alegria, doação é amor, em ação, você ama a obra divina, você vai doar, em favor, exercer a sua generosidade, em favor, da obra do Senhor, eu tenho certeza, que Deus, vai abrir as janelas dos céus, conforme diz Marquias, derramar chuva de bênção, sobre nós, de tal forma, que as outras pessoas, virão e virão, bem-aventurado, o Filho de Deus, o povo de Deus, aquele que semeia, na casa do Senhor, está bom? Feche os seus olhos, vamos terminar, essa ministração, sobre autoridade, sobre submissão, e lembre-se, tudo aquilo que nós ensinamos, irmãos, é seu tempo, de se levantar, diante do Senhor, em obediência, submissão, a palavra do Senhor, aquele que me ama, diz Jesus, obedece, a minha palavra, os meus, Jesus diz, eu e o Pai, viremos sobre ele, e faremos nele, morar, se você quer que Jesus, o Pai, o Espírito Santo, faça a morada em você, se você quer ter autoridade, no mundo espiritual, você precisa ser obediente, a palavra de Deus, quanto maior a sua obediência, a palavra de Deus, maior a sua autoridade, no mundo espiritual, mais temido você será, pelos demônios, e mais autoridade, contra a enfermidade, contra o demônio, contra as circunstâncias, vai exercer a fé, e a autoridade, no poder de Jesus, de Nazaré, tá bom? Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, vamos estar orando aqui, diante do Senhor, Glória a Deus, Pai, nós estamos aqui, diante da tua presença gloriosa, pedimos, a tua unção, sobre nós, Pai, que a tua graça, venha sobre os teus filhos, ó Deus, derrame o entendimento, a luz da tua palavra, da importância, de nós, respeitarmos, as autoridades, diante, da nossa, do nosso dia a dia, Pai, nas diferentes esferas, que fomos adentrar, possamos reconhecer, as autoridades espirituais, com maturidade, com obediência, nos sujeitando ao Senhor, através, da ordem estabelecida, por Deus, Senhor, livre-nos, da rebeldia, da prepotência, da altivez, da arrogância, de nos acharmos melhor, do que os outros, ó Deus, todos nós, somos iguais, em dignidade, e honra, diante de Deus, e diante das pessoas, o Senhor, não faz recepção de pessoas, e glória a Deus, por isso, mas que possamos, respeitar as cadeias, de autoridades, estabelecidas por Deus, porque quem resiste, a ordenação de Deus, diz a tua palavra, trará sobre si mesmo, condenação, e nós não queremos, condenação, maldição, desgraça, toda a nossa vida, pelo contrário, queremos andar, em coerência, com a tua palavra, em obediência, às estruturas sagradas, cheio da unção, da graça, e do poder do Senhor, abençoe cada vida, cada família, cada casa, em nome de Jesus, segundo a tua graça, e a tua misericórdia, que nós te pedimos, de todo o coração, em nome de Jesus, amém, e amém. Nosso site, então, está aqui, casanarocha.com, o site que nos identificar, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, meu irmão, faça isso, entre no site, nós temos artigos, vídeos, áudios, temos muito material ali, cursos online, de graça, para abençoar a sua vida, o seu coração, tem todos os nossos contatos, ali, nas nossas redes sociais, telefone, para que você, se tiver alguma necessidade, alguma coisa, nós estamos disponíveis, para te servir, para te ajudar, nesse momento difícil, que nós estamos vivendo, também, deixe suas perguntas, no local, onde você está nos assistindo, dá uma alozinha, para nós, pedidos de oração, coloca na descrição, desse vídeo, compartilhe esse vídeo, com outras pessoas, e continue conectado conosco, em nome de Jesus, amém, e amém.